Fala pessoal, sou o Bob Marques, galera e nesse vídeo vou trazer para vocês então o The Division. Estão jogando aqui eu e o Fox Killer, o camarada meu. A gente praticamente já terminou o game, então a gente já chegou até o nível 30 e a gente está fazendo então agora, fortalecendo as nossas armas para a gente poder jogar os céus limpos. A gente está aqui na zona cega, tentando fazer então melhoramento dos nossos equipamentos. Vamos jogando aqui e vamos que vamos. Tem alguém aqui? Não, beleza. Vamos voltando. Eu estou com os seguintes itens, eu estou com uma bolinha que eu jogo no chão, ela pula e estoura no ar jogando fogo. Eu estou com um item que quando eu aperto LBRB ele ressuscita todos os personagens que forem do meu grupo. E o último item é a maletinha que você coloca no chão e ele então recarrega o sangue dos personagens que entrarem dentro daquele círculo onde você jogou a sua maleta. A gente vai tentar agora extrair os nossos itens, a gente pegou alguns itens ali no metrô, matou uns carinhas lá embaixo, uns personagens de elite e tal. Conseguimos itens legais, vamos tentar agora então extrair, ver se o pessoal não vai fazer sacanagem, não vai matar nós para roubar os nossos itens. Então a gente poder pegar eles no nosso estoque para passar depois para o inventário. Aqui não tem ninguém, beleza, vamos descendo. Eu ia fazer gameplay para vocês desde o começo do The Division, só que como é um game que eu estava jogando com os meus amigos aqui mais para trocar ideia, mais na moral assim mesmo, mais de boa, então eu acabei não gravando o modo campanha. Então eu esperei a gente terminar mesmo para poder gravar para vocês então só o modo do Zona Cega e os céus limpos, né? Ah, caramba, vamos aqui para o cantinho. Não encosta, ele não encosta! Já era. Deixa eu ficar aqui dentro desse sanguinho aqui para arrumar minhas armas. Arrumar minha vida, arrumar minhas armas, arrumar minha vida. Tem um item ali em cima, mas eu não consigo chamar, pegar porque minha mochila já está lotada. E vamos esperar a polícia chegar. Polícia, o helicóptero. Vamos guardar aqui o lugar. Vamos jogar uma maleta aqui para nós. Deixa ele pegar aquele maluquinho. Deixa eu subir aqui para pegar ele. Beleza, aqui em cima eu matei. Só que ele não dropou nada. Vou pegar um pouquinho... Opa! Vou pegar um pouquinho nosso sangue. Tem algum cara para cá. Cadê? Ah, aqui em cima. Vou jogar uma bolinha perseguidora ali, um BB-8. Toma, vacilão. Toma mais essa. Opa! Tem carinha aqui do lado, Danilo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Pula. 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 Ah, tem um cara aqui embaixo. Cara, só tem um alcoo lá em cima. Você não caiu não, né? Não, beleza. Ah, pula! Pula! Pula, 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 pula! Ó, joguei mais uma caixa aqui atrás. Pula, pula, pula! Os caras não param de jogar granada, mano. Então toma granada aí também, seus otários. Pula, 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 pula. Pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. Você está vivo, né? Beleza. Pulou, 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 pulou. Ai! Vai matar nós não, vacilão. O helicóptero levou nossas coisas? Nem vi. Beleza. Tem um maluco lá em cima ainda? Não, né? Vamos ver se alguém dropou alguma coisa aqui. Pô, não droparam nada, mano. Poxa, derrotamos uma porrada de gente, não droparam nada. Ó, eu estou vendo um maluco ali embaixo. Pera aí, Fox. Não sai correndo desesperado, pera. Ué, você foi pra onde? Você desceu aqui? Agora eu subi de volta. A gente vai ter que voltar lá pra porta, então. Pra recarregar, reabastecer. Estou voando em suma direção. Pô, não apareceu nada, mano, pra eu pegar. Apareceu nada, nada, nada. Vigora nenhum. Pera aí. Estou voando em sua direção. Dropa alguma coisa, meu Deus. Ó, até quem fez? Isso aqui dropou. Arma. Ah, não quero arma não, mano. Tem um vacilão vindo aqui. Dropa alguma coisa decente, cara. Vem mais carinha aí pra dropar. Mano, não vem nada, não vem ninguém. A extração do item começou. Carga segurada. Então, aqui na zona cega, você tem que fazer o seguinte. Você tem que matar os inimigos, pegar os itens que eles dropam. Depois que eles dropam, você tem que ir pra essa área onde você vai fazer a extração do seu item. Colocar o seu item aqui pra eles extraírem, tirar ele que tá todo envenenado. Aí eles vão mandar pra uma área segura, onde vai ficar no seu estoque. E do seu estoque, vocês vão poder usar e jogar pro seu inventário. Então, quando tá aqui a sua mochila, pode chegar um cara que você vai achar que é seu amigo. Ele vai chegar aqui e vai apertar o Y. Se o cara apertar o Y aqui, ele vai cortar essa cordinha e ele vai virar um inimigo seu. Aí ele pode roubar as coisas que vocês pegaram e você perde tudo que você conseguiu, né? Se você não conseguir matar o cara. Então, aqui na zona cega, você tem que ficar ligeiro, porque, meu, nem todo mundo é seu parceiro aqui. Que nem agora eu tô jogando com o Fox aqui, o Fox é meu amigo, beleza. Então, meu, opa, pula! Ele tá no meu grupo, ok. Ô caramba, caí ainda! Como essa granada me pegou, véi? Olha, não tá me revivendo, mano, o sangue. Aí, reviveu. Então, eu sei que ele não vai roubar os meus itens, mas se for um cara que você não conhece, mano, tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro, porque senão o cara pode roubar os seus itens e você vai perder tudo. Deixa eu descer lá, vai. Vou pegar esses vacilão aqui. Vou pegar esses vacilão aqui. Vou pegar esses vacilão aqui. Vixe, aqui também tá, mano. Não dá pra eu subir agora, não. Aqui tá bombando, mano. Tenta descer aqui, meu. Aqui tá com sangue e tem os caras dropar o item. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se não tem mais nada dropado aqui pra gente. Ok, vamos subir aqui pra gente extrair os nossos itens. Deixa eu subir aqui. Meu Deus! Morri também. Só se a caixinha me reviver aqui. Já era. Die! Me mate, me mate. Pô, galera, não deu. Acabei morrendo ali em cima. Eu achei que eles não tinham nem jogado granada, mas ficou o chão meio vermelho. Aí eu pensei que eu tinha, que tinha granada perto. Fui pular e acabei sendo acertado, né? Agora a gente vai nascer lá dentro do... Da centralzinha da zona segue. Então já vou aproveitar pra recarregar minhas balas e pegar os itens que eu ganhei lá no estoque. Pra jogar pro meu inventário e ver se melhora então um pouco mais o nosso personagem. Vamos recarregar nossas balas aqui primeiro. Beleza, a munição bagará e veio pra gente. Vamos olhar aqui no estoque o que a gente ganhou dessa vez aqui no extraído. Ganhei uma arma, duas armas, três armas. Uma mochila que melhora a minha habilidade de aparelho. Ganhei uma joelheira que melhora a minha dureza. Uma outra joelheira que melhora dois itens. Coltry que não melhora nada. Luva mais ou menos. Isso aqui é ruim. E um cap. Beleza. Deixa eu dar um start aqui. Vamos olhar agora o nosso inventário. Vamos ver aqui. Eu preciso de um colete decente. O meu colete não tá bom. Aqui não vem item bom. Aqui tá a mesma coisa. Beleza. Vamos ver aqui a nossa joelheira. Eu tava com uma 131. Veio... Vamos ver se eu faria alguma diferença. Não. Então vou continuar com a mesma. Essa primeira aqui melhora a minha dureza. Vai pra 2000. Só que daí o meu tiro vai pra... 2000. Então não. Deixa o meu tiro com 2400. Deixa eu ver só se eu colocar um item aqui. Se melhora... Não. Nem o item que eu coloco não adianta. Não melhora nem um item. O meu DPS ali. Então eu vou continuar... Com essa joelheira aqui mesmo. O meu coltri. Eu estou com um de pontuação 3-1. Vamos ver se vem algum... Que ajuda alguma coisa aqui. Também não. Vamos ver a luvinha. Essa já estou com uma pontuação 3-1. Essa piora. Deixa eu ver essa primeira aqui. Deixa eu ver. Meus produtos vão salvar sua vida. É. Até que essa luva aqui não é ruim não. Vou deixar... Vou deixar essa última luvinha que veio dessa vez. Vamos ver. My Bagget. Se vem alguma coisa boa. Opa! A mochila veio uma mochila da hora, hein? Essa mochila aqui é boa. Vamos ver se tem um item que melhora o item do meio. Aí eu consigo colocar ela. Então vamos ver. Eu estava com o vigor de... Com essa mochila aqui, eu estou com 2-400, 1-300 e 1-500. Então colocando a primeira... Eu vou para 2-400... 1-50... 1-800... Aqui me deixa com 1-300. Aqui melhora... É. Vou ficar com esse aqui, vai. Vou ficar com essa mochila aqui. Porque essa mochila aqui ficou melhor. Vamos ver se tem algum item que deixa mais top ali o... O outro item. Ali só aumenta 50, não compensa. É. Beleza. Vamos só recarregar aqui nossas balas. A bala de municione. E vamos voltar para lá. Para ver se a gente consegue pegar mais algum item bacana aí para a gente. Vamos ver onde o Fox já se meteu. Espera aí. Você está dentro da zona cega ainda, Fox? Ou já saiu? Ah, beleza. Deixa eu tentar colar aí. Espera aí. Espera aí. Vou fechar uma porta aqui. Aqui também. Suprimentos. Cadê os suprimentos? Ah, será que vai dar tempo? Eita, Brasil. Aviso. Os suprimentos. Beleza. Pelo menos mandei um pra vala. Vamos aqui por trás do carro. Vou tentar pegar esse vacilão aqui. Ah, caí, droga. Aê, rapaz. O habito me salvou. O milenio me salvou. Vamos pegar o item aqui. Beleza, na Tereza. Aê, rapaz. Droparam um item aqui. Eu estou com dois itens dropados. Que jogaram. Beleza. Azar. Reviver nosso sanguinho aqui. Aê, moleque. Nossa, Danilo. Jogaram vários bagulho aqui, mano. Ah, só tinha uma granada, mano. Vamos ver se a equipe aqui ajuda a nós. Continua junto com a gente. Deixa eu dar uma batida de palma aqui, né? Vai que o cara vê ali. Fica feliz e continua. Beleza. Vamos lá. Vou seguir esses moleques. Vou seguir esses moleques. Bom, eles estão em três. Ah, o White Wolf está aqui de novo, mano. O White Wolf, ele estava jogando com a gente ontem, não estava? Eles estão indo para cá. Deixa eu ver se eu põe em direção. Ele aqui não tem uns humanos. Deixa eu adicionar o White Wolf aqui como My Brother. Vou colocar ele como My Brother. Tem inimigo aí? Espera aí que eu estou indo aí. Subindo, subindo, subindo. Eita, Brasil. Já cheguei na cara do gol. Ei. Desce, desce, desce. Nossa, mano. Fui para o lugar errado. Isso é louco. Eu subi e estava de cara para os malucos, mano. Deixa eu tentar subir por aqui, por dentro. Ué, você subiu mais um andar? Como que você subiu mais um andar? Eu não estou achando mais escada, mano. Achei. Ah, acertei o malucos sem querer, Cacilda. Já sai, já. Isso vai querer tirar de você? Não acredito. Ah, me acertaram. É o Storm, mano. Esse Storm é traíra. Storm é traíra. Olha lá, olha. O Storm está matando todo mundo, mano. Foi o Storm, cara. Ele está matando todo mundo, meu. Olha ele aí, depois você vai ver no gameplay aí, ó. Ele está matando todo mundo. Ele matou todo mundo lá em cima. Foi. E eu tenho provas. Eu tenho provas porque está gravado. Porque eu estou usando o headset para gravar e o microfone para falar com vocês. Olha o Storm aqui, ó. Olha lá a caveira dele lá, cabeção. Olha lá, ó. 240. Mas olha o do Storm. O do Storm está com 240. Ele está matando todo mundo. Mas olha o tempo. Olha o tempo do Storm. Quanto mais você mata, mais aumenta o seu tempo. Ele está com... Olha lá, ó. 200, mano. Ele está matando todo mundo. O cara está matando todo mundo. Se você matar... Sim. Se você matou uma pessoa, você fica com 14. Matou duas, 30. Matou três, 80. Matou quatro, 100. O cara está com 200, mano. Tenho tudo o que você precisa. Você vai ter que vir para cá, Danilo. Senão você não vai melhorar seus equipamentos, não, mano. Só tem que tomar uns cuidadinhos. Mas se você jogando uma meia hora aqui com nós, você já pega o esquema e já era. Tem um aqui, ó. Beleza. Eita, já dropou e tem roxo aqui. Opa! Dois. Aqui não dá para fazer viagem rápida. Você tem que entrar na zona cega e procurar. Aqui não deixa fazer viagem rápida. Espera aí, espera aí que eu já... Não, aqui é assim. Você tem que matar os inimigos que são super fortes para eles droparem item bom para você, beleza? Só que nessa que eles dropam item bom, o seu item vai vir infectado, porque aqui é a zona infectada, a zona cega está toda infectada. Aí você tem que ir em um lugar para chamar um helicóptero de um helicóptero, pegar os itens que você pegou e levar para um outro lugar para eles limparem os itens. Só que nessa que você coloca os seus itens numa cordinha para eles pegarem, pode vir um inimigo que está perto de você, que é outro jogador, cortar a corda e roubar o que você tem. Aí o cara vira traidor, entendeu? Aí você tem que matar o cara. Só que, mano, é muito... Você pega uns malucos que dá um tapa e você morre. Então você tem que ficar ligeiro. Você tem que procurar um lugar para chamar o helicóptero aonde é um lugar muito alto, que os caras não vão chegar fácil. Ou se você vê que o moleque está firmezo, que nem a gente estava jogando com três moleques que estavam indo bem aqui, estavam ajudando. Aí beleza, você sabe que o moleque não vai roubar. Mas que nem a gente estava matando para caramba lá em cima, aí entrou um outro moleque do nada, aí o moleque chegou e começou a matar geral lá em cima. Tipo o moleque matou os cinco, mano. O moleque matou todo mundo. Não, 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 não. Só se o moleque estiver com uma caveira. Mas é assim, se você acertar um cara que está na sua frente porque não tem fogo amigo, então se você acertou um cara e deu um tiro, pá, só que foi sem querer. Aí você vai ficar com a caveira com o número 10. Aí vai contando a contagem regressiva. para você poder virar amigo de novo. Aí você não mata. Se você vê que o cara está com caveira, mas o número está baixo, não atira nele, porque ele pode ter acertado num cara sem querer. Na hora da treta. Tipo, passa o cara na frente e pum, pegou uma bala nele. Aí você não mata não. Agora se o cara já estiver tipo nos 50, 40, aí mete bala, que o moleque é traidor. Pilantra. A gente chamou o helicóptero para poder pegar os itens que a gente já pegou do chão e está dentro da nossa mochila, só que está tudo infectado. Então quer ver? Espera aí. Quando você ver que dropou um item colorido, é o item... Opa! Aqui, ó. Espera, deixa eu matar esse cara aqui. Ó, vamos ver se ele vai... Ó, ele dropou um item colorido aqui, ó, Danilo. Pega aqui, ó. Ó, ele dropou uma luva colorida. Você pega essa luva, aí agora você vai ter um item que está infectado na sua mochila. Aí você vai ter que esperar vir o helicóptero. Vamos ver se vai dropar mais alguma coisa aqui. Não, não dropou nada. Aí... O helicóptero é para você colocar a mochila, que é essa mochila que está amarelinha atrás da gente. Aí quando você colocou, tem uns malucos que é ligeiro. Os malucos ficam tipo só olhando. Os malucos ficam de longe, só olhando. Aí quando você coloca a mochila, os filhas da mãe vêm, te mata e... pega a sua mochila. Aqui você tem que apertar o X e segurar. Só uma vez. Se você chegar aqui perto, ele vai aparecer o Y, não aperta, porque senão ele vai cortar a corda e você vira traidor. Ó, ó um cara vindo aqui, ó. Ó um cara... Ó, é o Storm! Ó o Storm! Mata, 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 mata... Ah, merda! Ele vai roubar todo o pilantra, filha da política! Droga! Alerta, agente aliado da Division foi abatido. Mas que merda! Vai roubar lá! Roubou! Roubou, mano! Filha da mãe! E pior que o level do moleque é alto, ele matou cinco! Aí a gente tava em cinco! Ele matou todo mundo, mano! É, ele foi lá, matou todo mundo e roubou tudo, mano! Isso aí saiu fora andando, na moral... A gente voltou na cena, lá atrás. Agora a gente tá na ca... Não. Não porque eu sou do seu grupo. Mas se eu não fosse, você virava traidor. Aí eu... Tinha que te matar ou ver se você atirou sem querer. Aí eu... Ficava na minha. É que o Storm eu já tô ligado que é traíra, então, meu... Mano, o moleque só... É aquilo que eu falei, o moleque só esperou a gente colocar a mochila, mano. Ó, o Storm tá lá em cima, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali. Ele vai querer catar nós aqui, ó. Ele vai dando a volta. Ah, então vamos pegar o... Então derrubaram ele. Vem aqui pra pegar seus itens de volta. Mano, se não tiver com caveira, não atira. Se não tiver com caveira, não atira, senão os caras vão te matar. Mano. Você tem que matar os NPC. É o NPC que dropa item. Peraí que esse moleque é amigo. Esse moleque é amigo. Não mata, não. Esse aqui tá ajudando. Opa! Opa! Ali também é amigo. Mano, às vezes, você acaba atirando no amigo sem querer, mas é aquilo. Fica a caveira, aí você para de atirar. Que aí ele volta ao normal e beleza. Ó, tem alguém me atirando aqui. Ah, o cara lá atrás, ó. Beleza. Vamos ver se alguém dropou... Vamos ver se alguém dropou algum item aqui pra nós. Ó, ó o maluco aqui, ó. Ô, droga! Quem foi? Não é, não é não, não é não, não é não. Merda! Levanta, alguém me levanta aí. Alguém me levanta aí. Tem que prestar atenção, amigo. Tem que prestar atenção que o Stormi tá no meio da treta e o Stormi tá aqui. Os caras é amigo do Stormi, mano. Mataram de propósito. Eu atirei no carinha e eu virei traidor. Mas é aquilo, é o tiro... É o tiro... É o tiro amigo que fica com o tempo, cara. Ele vê que você não atirou de propósito, então ele não vai te matar. Ele não vai te matar. O moleque não é ignorante. Lógico que não, cara. Uma coisa é você descarregar, outra coisa é acertar um tiro. Porque o Stormi apareceu lá. Porque o Stormi, ele tá matando todo mundo. O Stormi tá matando todo mundo, cara. Mano, eu tenho o gameplay. Tá gravado aqui. O cara tá lá. O cara tá lá. Pra que que eu vou falar que o cara não tá lá? Eu tô falando que eu não atirei? Eu atirei. Mas eu não continuei atirando. Então os caras... Os que tiver acima de 100, o número da caveira, não chega perto, que é maluco que é traíra. Se a caveira tiver acima de 100, não fica do lado que o cara vai matar. Então, se for acima de 100, nem fica aí que os caras vão te matar. Ó, esses caras... Esses caras eu não tava jogando. Ó lá, ó. É o Stormi. Ó, o outro aqui, ó. Ó, ó. Aí, tô falando, mano. É, tudo deve ser tudo o mesmo. Eles devem ser do mesmo grupo, esse... Axi Phil, Stormi e... Ai, qual que é o nome do outro? E o NoClaim. Tá vendo? Tá vendo que a caveira deles tá com, tipo, 236? O que que é isso? 236 é o tempo pra eles voltarem a ser amigos. Então, como ele... O dele tá 236 porque ele já matou muita gente. Então eles não querem voltar. Não querem ser do grupo. Não querem ser amigo ali pra matar junto. Entendeu? Então, se eu mato um, ele fica 10. Aí ele tem o 10 segundos pra não atirar em ninguém e eu voltar a ser amigo porque eu acertei sem querer. Aí se você mata dois, três, quatro, aquilo ali vai aumentando. Vai ficando 40, 70, 80, 100, 200. Aquela hora, tá ligado? Mano, então sai fora daí. Ou ele vai matar e vai roubar seu item. Vamos pro outro lado. 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 Vamos descer. Desce, desce, desce. Vamos procurar um lugar longe pra gente subir o nosso item. Ó, ele tá ficando longe. A caçada tá aumentando. Então ele tá ficando distante. Beleza? Eu acho que ele não enxerga a gente porque a gente não tá marcado. Igual a gente enxerga ele. Ó, já sumiu. Beleza? Sumiu nada. Tá aí, 170. Vamos se ir afastando desse vacilão aí. O bloco tá de 12! É, aqui também não. Aonde? Aí dentro? Pera aí. Ah, vi, 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 vi. Pera aí. Ó, dropou um item azul pra mim. Arma não, mano. Eu não quero arma não, mano. Eu quero mochila ou colete. Ó, o portão aqui pra recarregar as balas. Vambora, vambora, vambora. Ó, uns malucos ali na frente, ó. Vários. Vários. Putz, não dropa. Ai, dropou roupa. Eu não quero roupa, não, velho. Eu quero... Eu quero joelheira. Onde, 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 onde? Ó, dropou um item roxo aqui. Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. Opa! Ó, escutei a voz de um humano aqui. Ah, vi, vi. Aí, um já era. Aê, dois itens... Dois itens roxos. Vem o dois aqui. Ah, mas só vem arma pra mim. Só vem arma, velho. Não quero armar não, mano. Pera aí, deixa eu jogar uma arma aqui pro Danilo. Deixa eu ver se é uma arma boa aqui. Esses zumbis aí. Dropou só um pra mim aqui. O que que é mochila? Ah, mas é mochila ruim. Ah, mas eu quero uma mochila de 200, cara. Vê, só mochila de 130. É, mais três. Mais três já era. Essa aqui já era. Opa, item verde, hein? Item verde. Opa! Veio uma joelheira da hora. Agora só não posso perder, mano. Agora a gente tem que ficar ligeiro na hora de chamar o helicóptero aí. Posso perder esse negócio aqui, não. Mano, quem tá me acertando? No! Vixi, meu também. Cadê esse vacilão? Mano, melhor a gente já voltar. Se a gente matar mais alguém, já vai cair item, não vai dar pra pegar. Vamos tentar achar um lugar aonde tem... No alto, no alto. No alto. Tem, 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 tem. Nem vamos aí, nem vamos aí. Vamos só olhar os nomes. Pera aí, deixa eu ver só o nome quem é. Mano, que não seja... Que não seja o Storm, velho. Que não seja o Storm. Ah, não, 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 beleza. Os moleques, os moleques não é zoado, não. Aê! É nóis. Vai dar pra soltar aqui. Os moleques não vai matar, não. Vamos torcer. Os moleques, pelo menos, não é nome conhecido. Ó um cara aqui, ó. Beleza. É, não aperta o Y, senão dá merda. Pode, só segura a X. Não, não aperta o Y, não aperta o Y. É, que eu acho que só dá pra colocar quatro, Danilo. Eu acho que só deixa eu colocar quatro. Quer ver? Deixa eu pegar... Pera aí, pera aí. Deixa ele sair que a gente já chama de novo. Vamos pegar um item aqui. Nossa, que sorte, mano. Os moleques eram a firmeza. É rapidão, o helicóptero é um minuto, ele vem. Vamos ficar aqui onde os moleques estão aqui, ó. Beleza, agora segura o X. Nossa, extraí coisa demais, mano. Eita! Ele não... Ele não tá fazendo, não. Ó, vou fazer, ó, pra você ver, ó. Aí, ó. Agora ele vai chamar mais um. Na hora que ele... Na hora que ele descer a cordinha, você já coloca o seu. Eu espero. Como a gente tá em cinco, em quatro aqui. Se acaso todo mundo colocar, eu espero pra colocar na próxima. Pera aí, esse moleque pode tá ligeiro esperando só a gente colocar pra ele roubar. É, fica esperto. Fica ligeiro. Deixa vir algum inimigo. Pra ver se ele vai matar e vai pegar alguma coisa pra soltar. Ó, ele tá aqui atrás por quê? Tá escondido aqui atrás por quê? Pode, coloca. Ah, ele também vai colocar, beleza. Coloca o seu aí, Danilo. Nossa, o réu, filha da... O réu, tá aí! O réu, droga! Roubou tudo. Ó, o... O réu, o réu e o Storm lá. O bobão do Storm. Ó lá, o Noclém, o réu. Já era tudo, foi tudo. Tudo embora. Ó eles aqui, ó. Ó eles. Vamos lá. Alguém me revive! É, ele deve ter um negocinho de sangue lá normal. Ah, bosta! No claim me pegou! Ah, eles vão me pegar, meu Deus! Filha da política! Mas que raio de cara chato! Meu, se alguém tá vendo esse maluco aqui, ó, 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 cate esses caras, véi. Que esses caras é chato, mano. Cate esses caras que esses caras é chato. Esses dois, ó, ó, ó. No claim e... Hellly, ó, aí, ó. Puts, maluco chato. Ó, eles estão na porta, eles vão sair da porta! Os caras vão sair da porta, mano! Tipo, quem aparece na porta, eles matam! Bom, droparam uns bagulho aqui, ó. Vou pegar. Vamos ver o maluco aqui, ó. Vamos ver o maluco aqui, ó. Vamos ver o maluco aqui, ó. Ó, o golpe aqui, beleza. Golpe é parceiro. Descendo o metrô, descendo o metrô. Não, os caras estão vindo, mano! Que merda! Atira o negócio aqui, não dá! Ó, um ultrair aqui, ó! Atira aqui, ó, aqui, ó! Puta, eu só consegui matar um. Droga. Mano, eles estavam rodeando ali, véi. Eu matei um, mas, mano, veio o Noclean lá e... Game over. O moleque ficou parado, porque ele tava cortando a linha. Eu acho que não dá pra parar de cortar quando começa. Aí eu só desodei no crânio. Aí eu consegui matar, mas... Veio o outro e me pegou por trás. Aí já era. Ó o Noclean aqui, ele tá com 300! A caveira dele é 300, mano! Será que ele tá matando vários? Não, né? É, mas aí, mano... Que fica fácil, fica, mas... Fica meio zoado, né, mesmo? Eu ficar roubando os itens dos maluco que tá se esforçando pra... Pra fazer o bagulho? Mano, o cara só me dá um tiro e eu caio. No próximo eu trago mais um pouco de gameplays aí do Zona Cega pra vocês verem que o negócio aqui é tenso. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Mob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e... Até a próxima!